Porque isso não tem, não tem aquela, tá a ver, não vai até lá o fundo. Quero que tudo seja como antes, nossas mãos no mesmo voo. Vamos pra casa, vou dizer, já tá muito tarde, vamos pra casa. Gal, Hervé, shit. Big Boss, se me perdeste é Big Lost, eu vou ser rico não Rick Ross, baby tá clean com o lip gloss. Lacoste, crocodilo no meu peito, Noss, tava mantido em King Cross, e fui parar a Luton, mantei com o meu old brother. Chego na Tuk e treino o Oz, sei que não estamos bem mas se tu quiseres, girl eu posso. Nigga tá com bué vision, melhor do que o Nigga Toss, acho que isso é covid, bué people a dizer tu mudaste. NW, money on me, vou investir, money on me, não quer viver com eyes on me, mas sabe bem ter all eyes on me. Tu vê na minha face só tries on me, o Nigga tenta, falhe, tenta de novo, coma, esquenta de novo. Se correr bem mãe dou-te um Volvo, se correr bem pai dou-te um Volvo. Tem que ser para os dois, ele quer fazer acontecer, mas deixou para depois. Nigga só quer beber, olha se a chance foi-se, eu tô boli para ter um novo Rolls Royce. Eu não quero viver o momento, analiso eu tô atento, digo a dirt é bué nojento, eu sou calmo mas eu esquento. Então não me tenta chatear, o Nigga nunca vai mudar, só quero lucrar e alcançar o meu lugar. Eu conheço o Nigga com blogs dentro do cubico, Nigga curte de cortar. Da forma que eu gasto dinheiro, tá tipo eu sou rico, tudo aquilo que eu quero é caro. Às vezes eu quero estar alto, eu viro uma águia e aprendo a voar. Don't give a fuck about a beef or about a hater, tô num diferente patamar. Big Boss, se me perdeste é Big Lost, eu vou ser rico não Rick Ross, baby tá clean com o lip gloss. Lacoste, troco o deal no meu peito, Noss, tava mantido em King Cross e fui parar a Luton, mantei com o meu old brother. Chego na Tugue e treino o Oz, sei que não estamos bem mas se tu quiseres, girl eu posso. Nigga tá com bué vision, melhor do que o Nigga Toss, acho que isso é Covid, bué people a dizer tu mudaste.